Olha, estou aqui em Castilho, hoje é sábado, dia 12 de maio, e eu estou mostrando aqui as máquinas dessas empresas que plantam canaviais aqui, destruindo, literalmente, olha lá, os equipamentos estão ali, uma área que sempre foi de nascentes, ali sempre teve, e eu tenho fotos anteriores que vou mostrar para vocês daqui a pouco, vocês vão ver aí na sequência, desse local todo encharcado. Então, eles aproveitaram agora a estiagem, que a fluidez das minas reduz um pouquinho, e olha só, eles vieram, estavam trabalhando em cima, quando viu a gente fazendo as imagens daqui, eles saíram, mas eles estão trabalhando em cima, estão vendo ali, essa parte que tem de mata aqui, é uma área que eles não vão conseguir mexer mais, porque tem nascentes ali dentro, tem uma vegetação já intensa, mas aqui, olha, eles destruíram toda a vegetação que tinha aqui, e isso daqui era um lago, tinha umas nascentes ali naquela parte mais baixa, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É lamentável, é lamentável que para se produzir, para o agronegócio, para aquela quantidade competitiva no mercado internacional, a gente tem que fazer isso, tem que destruir o meio ambiente, não está certo isso.